Aranha vs Abelha, vai começar a luta. Vamos lá, já começa o ataque, a aranha usa sua teia e a abelha consegue desviar. Depois, a abelha usa seu ferrão e acerta a aranha. Depois, a aranha joga uma teia na abelha, a abelha desvia e acerta um ferrão que vara o corpo da aranha. Depois, a abelha chama mais abelhas e a aranha faz uma teia e prende todas. Depois, a abelha está cansada porque foi bem acertada, a aranha também, mas no final das contas, a aranha come a abelha. Exatamente, a aranha come a abelha no final das contas. A aranha consegue vencer. Depois, temos a luta. Animais vs Dragão. Morcego e águia vs Dragão. Aí começa a luta. O dragão gosta de seu fogo. O morcego e a águia desvia. E acerta o supersônico. Depois, o dragão usa seu golpe de roda de fogo. O morcego e a águia desvia. Depois, o dragão usa sua flecha de fogo. O morcego usa seu golpe sônico e acerta o dragão. O dragão é acertado. Depois, o dragão usa seu redemônio de fogo. A águia e o morcego se escondem na rocha. Depois, a águia e o morcego acertam o dragão com uma super velocidade. Depois, o dragão usa as três flechas vermelhas. Depois, o dragão usa o águia e mata o morcego e a águia.